Eu acho que é uma coisa que eu vou falar aqui das faixas, ela tem triporú, aqui é o bocal dela, o beijo, pescoço, corpo ou barriga, olho ou um bico, eu conheço mais por olho, tem o tripé, que como essa daqui eu tenho o pezinho, é mais tradicional, ela tem até como parar, mas tem que deixá-la no meio, para encostar. Quando a cuia é nova, tem que curtir, os processos que tem que curtir, eu posto, nessa aqui eu fiz um, que é com a erva, eu boto a água quente e erva, deixa por um dia, fiz aí a água, para fazer ela curtir e a erva vai deixar o gosto na cuia. Aqui da bomba tem a taquapi, que é a bomba que se bate no antigamento dos índices usados, ela é feita de taquara, taquapi significa, taqu é taquara, e pi, api é bomba. Aqui, ela não tem o coador, ela tem esse cisco, esse corte na taquara, que serve como coador, mas ao longo do tempo, nas missões, os jesuítas trouxeram outro tipo de taquapi, a que é trançada, ela se chama taquapi missioneiro. Em outra missão, que foi uma descoberta do cerco, no tempo, eles começaram a fazer mais outros tipos de bomba, tem essa daqui que eu se chama de metal, tem a mais tradicional, que é a liça, não tem o oitão. Aqui tem o oitão, e esse aqui também. O oitão serve para não deixar tirar água quente na boca. Antigamente eles usavam o oitão como tipo, mostrar o dinheiro que tinha. Se a pessoa tinha bastante dinheiro, ela vai estar dando a bomba, a pessoa viu. As partes da bomba são o oitão, a pitanga, o oitão, o corpo da bomba, coador, coador, fio, o que você achar? Vamos lá. Daqui eu tenho uma chaleira preta. É uma das bem tradicionais, antigamente, eles usavam. Antes dessa daí, tinha a cambona e a chicolateira. Aqui eu trouxe uma cambona. Vamos fazer o chimarrão, você bota dois terços da cuia ou no pescoço. Aqui. Tem as lendas. As lendas que eu conheço, a que eu conheço é que diz assim, que era um senhor cuidado. Tinha uma filha chamada Iriai. Sim, parece assim. Daí, tinha um monte de índios que queriam casar com ela. Mas como o pai dela era Iriai e os outros, não tinha que cuidar dele, ela tinha que ficar cuidando dele. Até que um dia, o pai viu todo mundo indo pra guerra, e a sua filha, em meses lá, pelos outros, uns dias, indo pra guerra, e ia ficar com ele. Então, ele pediu pra ocupar, e deu, para que desse alguma coisa, para melhorar a situação. Então, o pai se outubou para ele, e ele entregou na sua mão, uma folha. Disse que pela manhã, eu deveria tomar, com água quente. assim, E aí eu vou deixar ela aqui para se levar ao mar. E aí o Tupã disse para ele tomar pela manhã aquela erva com água quente que faria ele melhorar e sua filha ia conseguir um namorado. Então pela manhã ele tomou, ficou melhor e sua filha arrumou um namorado. Os hábitos do shimakam são hakuya, chaleira, água, erva, bomba. Eu vou fazer com a tapa com a pinta. Só com essa bomba tem que cuidar porque como ela não tem um fordor vem. É que é aquele outro? Não tem nada. Não tem nada né? Não. Ou essa nada que foi desse senhor? Não. Não, não. Tem os demoramentos de marrom. Eu vou citar o não mexer na bomba, não pedi açúcar no de marrom. Ah, quero ver a tomando agora uma tacapé. O cara tomando um cano, parece, se quiser, para agora. Olhem para a mata. Tu sabe porque que tem esse formato ou não? É para quando fosse botar na encina, ela não ficar de ruim, senão ela podia cair. E eles botavam, aqui geralmente tinha um gancho e curava na encina. Adoro as chaleiras do tamanho dele. Chaleirinhos pequenininhos ali. Depois dessa daqui que é chaleiro de ferro, veio essa daqui. Mais ao longo do tempo? Certo, até. E aí, como é que está? E a conservação também, né? Conservo. Né? Tem isso. Tem isso. É isso aí, meu pião. É isso aí, meu pião. Tem uma pergunta? Vale fazer uma conversa junto com depois que o nosso amigo terminar ali, eu acho, né? Qual é? Tchau. 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 A gente vai fazer uma coisa pra fazer uma coisa pra fazer uma coisa pra fazer uma coisa pra teimar. Obrigada. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Muito agradeço. Obrigada. Muito obrigado. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Se não sabem, então é melhor ficar quieto pra não o Tite estiver falando errado. É louca. Tem uma região que coloca um rabisco e outras que não gostam. É uma questão. Tem regiões... Cultura da região. Cultura da região. Hoje os regulamentos do Estado tentou-se pegar o geral, mas tem alguma coisa que... Lá na minha região, por exemplo, a terra é boa, sorteira. A sorteira é o mango. Nós não usamos mango. Só quem usa mango na serra é o tomador. E hoje nós temos que passar com mango. É que lá... Eu acho que... mais... mais... mais uma coisa assim. É... É... É pra nós, mas nós não só colocamos assim. Só uma coisa assim, ó. Eu vi dois aqui. O Miguel, né? Apresentou lá e uns quantos tipos de cuir. Isso aí é a modernidade, né? Só pra nós concluir com vocês lá. Nós também... da modernidade. Não tem muito sentido, porque aí como é que vai tomar uma coisa de vida? Pode queimar? Pode se queimar. Pode queimar a mão, daí vai que tá aí no chão e tu tem que... Tá, mas o que que vocês, assim, com o Pianco, estão chegando? O que que acha da modernidade no tradicionalismo? Eu acho que tinha que seguir as coisas antigamente. É verdade. Exatamente. A gente tem que procurar manter... É... As coisas antigas. Costumas. A essência. Que... Se o vento tomando um chamarrão, o vento não vai identificar que aquilo é uma... que é uma bomba. Verdade. Então, inventar uma bomba de produtividade. Então, eu... Que nem quando o Grupo dos Oito chegou aqui pra informar o Grupo dos Oito, diziam que a bomba acha que era proibida, né? E aí, hoje, é considerada... Um... A justiciada. Isso aí. É isso aí. O que a gente tá falando, né? A térmica. Hoje a gente usa térmica, mas... A gente não perdeu a essência da coisa. Não. Ter falar sobre... Não. Agora, eu vou entregar pra ela. Esperar o Douglas me entregar pra mim. E eu vou... A primeira parte vai com eles. Tá tudo... Eu já conferi as notas. 17 anos atrás, eu trabalhava no... Eu trouxe um monte, né? Não. 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 Deixei pra eles. Eles falaram que era pra eles. Se não permite ir de bombacha, eu não vou. A família tá pronta? Eu fui para a Xilha, fui de bombacha. Eu sou um senhor. Eu não sabia que eu fui de bombacha. Não, eu vou todos, que também me convidarem, e eu sou uma de bombacha. Porque a... A riuxa é considerada igual a... A riuxa é considerada igual a gravata. Eu sou uma leite no sírio. Porque é traje típico. A vaca parada. o suficiente... um... 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 Tchau. 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 Uma coisa ou outra. Escolhe. A terceira escolhe. Ela não vai fazer as duas coisas. É uma ou outra. Tchau. O peixe não estava comendo com peixe, não estava comendo com peixe, não estava comendo com peixe. Eu tenho a barriga de cobre de 5. A barriga de cobre de 5. Eu desço para uma de 4, chata. 4, redonda. Faço o cachinho de 4. E o botão de cobre de cobre de 5, de 4. Deu puxo o lado, eu passo a de 3 chatas, 3 redondas e a de 12. Tu vai tentar hoje? Termina. A de 3 chatas, 3 redondas, a de 2 e se eu tiver meio que seguro bem eu passo a de 1. Mas de 1 não é mais fácil? É, é mais fácil. Então vamos avalar essa prática. Tá, vai falar, vai deixar trançando? Bom, aqueles primeiros tem gravar. Podemos ir lá e fazer avaliação já tem. Fecha de trabalho. Tchau. 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 O Daniel tem a guerra. Explicame ver se o tio tem, olhando pra ele. Seu mais bravo aqui. Tem mais? A quadrada, ela fica com 8. Aqui a barriguinha de cobra. Isso é uma barriguinha de cobra. É uma barriguinha de cobra. Com 8. Pode ver que aqui muda. Aqui é a barriguinha de cobra. Aqui é uma barriguinha de cobra. Daqui eu vou colocar um adiantento. Uma de 7 chatas. De mais peso? Uma de 6 chatas. Uma de 5 chatas. Seis chatas que fizesse? Seis chatas. 5 chatas, é isso? Depois? Uma de 5. Uma de 5. Essa aqui é a barriguinha de cobra de 5. E a outra? E essa aqui é de 5. Isso aqui o que é? Essa daqui é duas. Uma é de 5 redonda e outra é de 5. Uma de 5 redonda. Sim. E uma de 5. Barriguinha de 4. Eu acho que ela está bem... É porque na verdade seria um par, né? Fazer redonda, mas tudo bem, não tem problema. E essa aqui é? Essa aqui é de 4. E 4 chatas. E 4 redondas. Eu fiz um caixinho de 4. E aqui não consegui terminar o botão. Eles estão não apertados. Eu pedi você parar aí. Ok. Tá cara? É isso? É isso, obrigado aí então. Quase cansar que tu quase cansou ali agora, né? Olha a torcida, ó. Tchau.